Fala galera, hoje estamos aqui num escape, adivinha, com minha linda e maravilhosa irmã Oi, tudo bem? Exemplo, ela é rica Por que você tá falando isso? Já viu tua roupa? Ah, é chique né? Mas quem fez minha skin foi ela, gente Verdade O que a gente vai jogar hoje, Bella? Um escape de terror Porque eu percebi isso na lanterna Fechou Bora então? Vamborra Bora Brasil, ziu, ziu Ziu, 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 ziu Wings É melhor não cantar Ixi, aqui é meio esquisito, hein? Tem que pegar uns negócios aqui, Bella Entendi Pegar mais um, acho que ele nem vai perceber Ah, vamos só roubar tudo mesmo Tem que pegar... Ah! Cai! O lixão da mãe Lucinda Onde você caiu, guria? Pega o... Ah, como que é o nome? As rosquinhas aí da mesa dele? Peguei duas Ah Não, aí, ó Ah! Cara, que... Cara Sente O que é isso? Paletes? Ah! Eu não sei pra enfiar onde Será que que não é pra enfiar? Ah, é aqui, ó Se sobrar uma Vai me tornar amiga Nossa, é melhor pegar essas caixotonas aqui, ó Então essa vai ser minha amiga Dane-se Pronto Britney Calma aí Calma aí Que eu vou colocar essas caixotonas aqui, ó Aí depois eu vou pegar um Aqui pra... Pra ser minha... Meu amiguinho Companheiro Né? Né? Que... Não prejudica tanto Ah, meu Deus Eu não acredito Eu vou ler isso de novo É, meu amiguinho No outro parkour Ela fez esse também Ah, meu pai Bora É que tá difícil Eu imagino, né? Calma, amiguinho Foi bom te conhecer Ah, obrigada Ah! Acho que eu vou aproximar de você, amiguinho Se eu tiver chulé Dane-se Bora aqui, bora aqui, bora Ah, não Comi um biscoito Bora Ah, eu achei que era labirinto Bora aqui, bora aqui, bora Bora Ué Né? A gente foi... A gente foi enganada Ué Ué, Bela Não entendi, amor Ah, tá A gente tem que trazer pra cá É Nossa, não acredito Vai demorar 30 dias Ó, gente Eu acho que eu vou ter que cortar isso daqui É, melhor Senão vocês vão ver A gente Fazendo umas coisinhas Gente, a gente Tava tentando entrar num lugar Que a gente caiu Não Pra acabar Aí a gente descobriu Que tem outro lugar aqui Verdade Mas eu vou pausar Pra vocês não verem Nosso sofrimento Acontece Porque olha Foi difícil O negócio aqui É Foi difícil Pra cascalho Uhum Vamos lá Vamos continuar De boa? Como se nada Tivesse acontecido Vixi Meu pai Deu ruim Corre, Fernanda Ó a labirintola Eu vou te seguir Meu Deus Ué Fui pego Mas o bicho Nem dá tempo Esquerdo direito Oxa Oxa Vou no meu caminho Jesus Cristo Mesmo Ué Por que que tem uma coisa aqui? Ah Eu pensei aqui De novo Pera aí Gente Vou pausar Aqui Que vai demorar Ah Ana Eu acho que a gente Eu acho que a gente Vai ter que fazer Um procedimento Pera aí Galera Foi galera Vamos conseguir Meu Deus do céu Gente Porque hoje Coisinha difícil Vamos pra mais uma Porque Esse parkour Aqui é só dificuldade É Um parkourzinho Difícil A pega Tá doido Mas eu achei legal É legal ter desafios Né Bela É legal Mas daí depende Se o desafio For muito difícil Você vai chorar O que eu tenho que fazer O que será Ir ali pro outro lado Pelo que eu tô vendo Não entendi Vou cortar Vou cortar Só as partes Cortando A gente corta Até o final Porque sempre os finais São meio difíceis Eu hein Que coisa esquisita Tá me cheirando E agora Vamos pensar Eu entendi já tudo Eu acho que eu entendi tudo Pera aí gente Consegui Consegui Que isso Jesus Tô vendo que essa versão é difícil Mas onde a gente tá especificamente Eu não sei Não entendi nada Pera aí galera Bom galera Vou continuar Bora Vamos continuar Não sei Temos Ah meu Deus Socorre Bom gente Temos Errinhos Vamos dizer assim Que O que que tá gravando Tá meio caindo Só toma cuidado Hein Fernanda Ah Meu Deus Que droga É o que Exatamente Ele corre muito rápido E eu não sei o que fazer Eu não consigo Chegar lá E se esses biscoitos Biscoitos lá Vão me dar Ai que ódio A gente dá uma paz Pra vocês não verem Nosso sofrimento De novo Não Ainda tá gravando Ah Tá bom Beijo Tá Tá Aí Calma Minha mãe Bom Vou pausar aqui Pra não ver Meu sofrimento Eu estou esperando A gente desiste Depois a gente volta Nunca mais Tchau 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 Tchau